Alô Tony Empurra negão Tem a dança das cadelas e também da Muriçal Eu sou o Alisson da Baixada e vem trazendo o Ada Eu tenho a dança das cadelas e também da Muriçal Eu sou o Alisson da Baixada e vem trazendo o Ada E cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arrisa Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arrisar E cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arrisar E cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arrisar E cobra, pica, cobra, pica, cobra, pica, cobra Vem de bota e se pronto, e você não se arrisca Estourou negão, barril de luxo hein Quer escutar música nova? Vai lá e faça o baú Download do barril de luxo, viu Tem a dança das cadelas, e tô vendo amor em sol Eu sou alto da baixada, e vem trazendo o ar da cobra Tem a dança das cadelas, e tô vendo amor em sol Eu sou alto da baixada, e vem trazendo o ar da cobra E cobra, pica, cobra, pica, cobra, pica, cobra Vem de bota e se protege, e você não se arrisca E cobra, pica, cobra, pica, cobra, pica, cobra Vem de bota e se protege, e você não se arrisca E cobra, pica, cobra, pica, cobra, pica, cobra, pica Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Empurra maestro Todd Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca Vem de bota e se protege, e você não se arrisca